Música Retornando com Conexão Política de hoje, você pode acompanhar o nosso programa e toda a programação da Vale TV, canal 14 da NET, também pela internet, na valetvplay.com, valetvplay.com ou também pelo aplicativo Android, baixe o aplicativo Android e acompanhe a Vale TV onde você estiver. E hoje eu tenho o imenso prazer de trazer o presidente do Partido Progressista aqui na cidade de Novo Hamburgo e também pré-candidato a prefeito aqui da capital nacional do calçado, o Leonardo Rolf. Falamos muito questão nacional, né? Vamos ao nosso regional. Novo Hamburgo com orçamento de um bilhão de reais, mais ou menos. Como administrar um bilhão de reais com as cidades com tantos problemas pontuais, Leonardo? É com austeridade, com seriedade, com competência, com capacidade de gestão, que está faltando na nossa cidade priorização desses investimentos. Nós vemos hoje a cidade sofrendo de uma forma muito cruel na questão da falta de segurança pública. E eu vejo que nós temos recursos que estão sendo mal investidos aqui no próprio canal 14. Eu acompanhei durante essa semana que passou um debate com relação à contratação da Fadisma, da Guail, duas empresas aí para fazer um estudo sobre a segurança pública com investimentos aí, com publicidade inserida, com a ver de perto, de mais de um milhão de reais. Eu digo, é um milhão de reais colocado no lixo, fora, por uma prioridade errada do governo que está aí no município. Esse um milhão de reais a gente tem que colocar em policiamento ostensivo. E se o Estado não tem condições de pagar as horas extras dos brigadianos, nós temos que conveniar, como fez o município de Minas do Leão. Nós temos que investir nas horas extras dos brigadianos e colocar esses brigadianos neste convênio nos bairros que mais precisam de segurança pública, para dar segurança para que os filhos das pessoas que trabalham e que vêm dar aula de noite possam descer da parada de ônibus e chegar em casa. Então, estes são fatos corriqueiros e que fazem a diferença para o cidadão no dia a dia. É a devolução dos impostos. E o que a gente sente hoje? Quando vai num posto de saúde de madrugada, e hoje a gente está lendo nos jornais da cidade, que o cidadão precisa chegar às cinco horas da manhã e enfrentar a fila, para conseguir uma ficha, para consultar. Então, nós temos que implementar, não tem que inventar rodas, Renato. A gente tem que implementar um sistema de consulta e de agendamento dessas consultas por telefone. E não inventar rodas significa ir ali em Canoas, ver como funciona o teleagendamento da Prefeitura de Canoas e copiar isso para o Novo Hamburgo. Colocar lá 22 pessoas, como tem em Canoas, para atender os telefonemas e para fazer. Canoas já teve 1 milhão e 800 mil consultas agendadas pelo telefone, tirando as pessoas da fila, dessa humilhação que é sair nesse frio e no verão sair no calor, para pegar a ficha às cinco horas da manhã para conseguir uma consulta e sair de lá rezando para agradecer quando consegue uma ficha para realizar essa consulta. Estas prioridades é que estão invertidas no nosso município. O cidadão paga muito. O orçamento é 1 bilhão e os serviços que a gente tem como retorno são esses serviços precários e que deixam a desejar. Outro exemplo que eu quero citar é que a nossa cidade hoje está virada numa filial da lua. É a capital nacional dos buracos no Novo Hamburgo. Onde você passa, o seu carro chacoalha, quebra, roda, fura, estoura pneu. Eu escuto isso de todas as pessoas. Eu garanto que cada cidadão que está nos assistindo também tem essa dificuldade. Daí dizem para mim, mas Leonardo, como é que vai se resolver esse problema? Eu disse, tem algumas soluções. Primeiro, eu não vou aceitar dinheiro de empreiteira do asfalto. Segunda, nós vamos reativar a usina do asfalto que nem teve lá no governo do seu Otalib Foscarini, porque daí nós vamos depender menos dessas empresas terceirizadas. E quarto, nós vamos usar mão de obra própria e vamos exigir e fazer um asfalto mais barato, com mais qualidade para resolver o problema da cidade. Não é possível que continue do jeito que está. Isso são três assuntos que eu falei, um na área da saúde, outro na área de segurança, outro na área de infraestrutura, mas eu poderia aqui ficar todo o teu programa falando sobre onde o dinheiro pode ser melhor empregado. Leonardo, o senhor falou na Brigada Militar e da Guarda Municipal? A Guarda Municipal, nós temos hoje um efetivo de quase 200 guardas. Olha, são uma turma preparada, mas que hoje não está motivada. É uma polícia que precisa ser motivada na valorização do trabalho. Valorização do trabalho se dá com plano de carreira. Se tu conversar com qualquer guarda municipal e perguntar como está o plano de carreira deles, eles não são recebidos e não são ouvidos em relação aos direitos que precisam colocar. Porque a guarda, ela começou a ter um trabalho importante na cidade com o papel de polícia. E tendo o papel de polícia aumentando suas responsabilidades e também nessa função de proteger a comunidade, também tem riscos e direitos que são extensivos às polícias militares, que a gente tem que repensar e trazer para um diálogo aberto, franco, dentro das condições do município. Mas tem que se trabalhar a questão do plano de carreira. Isso em relação ao corpo técnico da guarda e ao seu plano de carreira. Mas a guarda, ela precisa, para a comunidade, fazer um trabalho de policiamento ostensivo na cidade. Ela precisa transmitir e dar segurança para a comunidade. A comunidade, ela não quer a guarda agindo como está hoje, atrás das moitas, multando porque o município quer arrecadar com essa política. Ela quer a guarda nas esquinas com os seus automóveis, dando apoio para combater a violência. E este vai ser o caráter que a gente vai ter. Nós vamos valorizar a guarda municipal e nós vamos tirar todos os guardas dos serviços administrativos, e vamos colocar todos os guardas nas ruas. E no lugar dos guardas dos serviços administrativos, a gente vai colocar agentes administrativos para darem o suporte que eles precisam. Com mais o público para crescer mais a guarda? Para ter mais agentes para o trabalho? O município precisa analisar as condições em que vai estar o caixa do município, que eu acredito que nós nunca, vamos dizer assim, nunca estivemos numa situação tão complicada. Nós temos hoje o hospital sofrendo com a falta de repassas de recursos públicos do município, com a falta de pagamento para fornecedores. Nós temos hoje falta de médicos, falta de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. Eu não sei, não posso prometer aqui de forma irresponsável, que eu vou chamar mais guardas num primeiro momento no concurso público. Eu preciso primeiro ter o conhecimento do caixa para saber disso, mas eu preciso gerenciar melhor o efetivo que eu tenho da guarda e fazer com que com o que nós temos, nós produzamos mais. E se for possível, aí sim nós vamos chamar mais guardas, porque a segurança pública é a prioridade número um para a nossa comunidade. E a tolerância com a bandidagem vai ser tolerância zero. O senhor falou do hospital. O senhor falou do hospital regional aqui? Eu fui diretor do hospital municipal por três anos. Que há alguns municípios vizinhos levantando essa bandeira do hospital regional. É, eu fui diretor do hospital por três anos e o hospital, na verdade, municipal, ele já é regional. Ele atende aqui os casos de urgência e emergência para os municípios da região. Nossa população é em torno de 240 mil habitantes. A população que o hospital geral atende é em torno de um milhão de habitantes da sua comunidade e das comunidades vizinhas. É com a referência em neurologia, em traumatologia, em alta complexidade cardiológica. E nós temos um atendimento municipalizado. O que pode melhorar o hospital municipal seria, de fato, o início do curso de medicina na Fevale, tornando-se o hospital a residência médica para esses profissionais da Fevale. E com isso eu tenho certeza que a hora que a Fevale entrar na medicina, que a gente aperfeiçoar a administração do hospital de uma forma profissional, tirando aqueles cargos de confiança que trabalham lá dentro, que não tem experiência nenhuma na área hospitalar e médica, e trocando esses profissionais por profissionais competentes, concursados, e cumprindo contratos de gestão, nós temos um hospital que vai produzir muito mais cirurgias eletivas, vai produzir muito mais atendimentos e consultas para a comunidade. E é gestão que nós defendemos para o hospital. Na área econômica, falta um parque industrial aqui na cidade? Com certeza. Quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores em 2011, nós não permitimos que aumentasse o número de vereadores de 14 para 21. E ficou em 14 vereadores. Eu e o vereador Matias Martins, a gente fez uma emenda ao prefeito no orçamento, colocando aquela economia de um milhão com o não aumento do número de vereadores, a gente colocou para que fosse feito um fundo para se adquirir um distrito industrial e poder atrair novas indústrias para o município. Nós temos hoje um desemprego muito grande, nós temos muitos comércios abrindo em Novo Hamburgo e o dinheiro que circula dentro da cidade é o mesmo. O dinheiro novo que nós podemos trazer é através da indústria. E a indústria que nós temos, além de não estar atraindo nada, nós estamos perdendo aquilo que nós temos. E isso significa perder a Amazonas para Campo Bom, significa perder a Demute para Portão, significa que os investimentos que vieram para a região, nenhum escolheu o Novo Hamburgo. A Hyundai Elevators está em São Leopoldo, a HT Micron está em São Leopoldo. Como atrair essas indústrias? Com competitividade, credibilidade e com o distrito industrial. Novo Hamburgo precisa saber o que quer. Incentivo fiscal? Não se trata de incentivo fiscal, mas se trata também de incentivo fiscal. Porque você precisa ter credibilidade. Quando você vai tirar uma licença em Novo Hamburgo, você não pode fazer uma empresa séria e esperar um ano, dois anos, três anos. O Hospital da Unimed está esperando três anos para ganhar uma licença, para investir mais de 100 milhões em um hospital novo do lado do seu. Falei com o presidente Melo da Unimed, que me falou que precisa de um laudo geológico de que embaixo daquela área não tem um museu arqueológico. Três anos, gente, para um investimento de 100 milhões, estamos perdendo emprego, renda e tudo mais. Na frente da Escola Santa Catarina, nós temos um investimento da Galar, no antigo Broxir. Há mais de três anos eles não conseguem investir e construir prédios e os edifícios comerciais ali. Mais de 100 milhões de investimentos também. Então, a cidade que despreza investimentos, que não trata o empresário com seriedade, ela vai perder esses investimentos e ela não vai ficar na rota dos investimentos. Então, você precisa credibilidade, você precisa agilidade, desburocratizar o serviço de licenças, seja para o alvará de funcionamento, seja das licenças ambientais e você precisa criar um parque industrial para poder atrair as empresas de fora. Quem não quer ter aqui em Novo Hamburgo uma fábrica da Hyundai? E qual o preço a se pagar e qual a vantagem a se receber? Isso a comunidade tem que opinar. Hoje nós só choramos pelo que perdemos. Eu tenho que perguntar para o pré-candidato Leonardo Rolf, aqui à nossa prefeitura. Existe ponto positivo nessa administração de Luiz Lormann? Porque eu estou escutando pontos negativos. Existe pontos positivos ou um ponto positivo? Não, o Luiz Lormann é uma pessoa do bem, foi deputado estadual e eu quero dizer que é uma pessoa bem intencionada, tem feito um trabalho, eu acho que o aumento do número de vagas na educação infantil é um ponto positivo, ainda está aquém do necessário, mas evoluiu. Acho que a construção de postos de saúde nos bairros é um ponto positivo, porém a falta de médicos é um ponto negativo. Eu escuto das pessoas dizerem, não, que legal que no meu bairro foi construído um posto, pena que não tem médico. Então, nós temos pontos. Todos deixam algo bom para a comunidade dentro daquilo que passa, mas falta muito. Falta a passagem integrada, que foi prometido, eu escuto muito isso nos bairros. Falta a segurança pública e na saúde nós temos realmente um problema muito grande. Mas o prefeito tem as suas conquistas aí e o que eu brinco bastante de uma forma até triste em relação ao tema é que o governo de esquerda do PT comemora, como fez o Tarcísio no último ano de governo dele, que em Novo Hamburgo eles conseguiram passar de 5 mil para 10 mil pessoas no Bolsa Família. Quando, na verdade, nós que somos progressistas, a gente iria comemorar se a gente conseguisse passar de 10 mil pessoas no Bolsa Família para apenas mil pessoas, porque essas 9 mil que deixaram o Bolsa Família estão empregadas com um bom salário, uma boa renda e com oportunidade de emprego. Essa é a nossa diferença. Leonardo Rolfi, pré-candidato a prefeito de Novo Hamburgo, presidente do Partido Progressista aqui da nossa cidade. Obrigado por estar aqui no Conexão Política. E, óbvio, irá voltar mais vezes até esse período eleitoral, esse fim da área. Obrigado pela presença. Obrigado, Zé Renato. Sempre bom estar aqui com vocês, participando e debatendo com a comunidade sobre os temas relevantes e caros para a nossa comunidade. O Conexão Política fica por aqui. Obrigado pela audiência. Acompanhe a nossa programação sempre pela homepage também, além do canal 14 da NET, pela homepage valetvplay.com e pelo aplicativo Android. Baixe o aplicativo no seu aparelho eletrônico e acompanhe a Vale TV onde você estiver. Muito obrigado pela audiência. Continua com a gente. Um forte abraço. Tchau. Tchau.